Aqui tá o Tilosauro, vivendo aqui também, e tem aqui, vou ver o texto, mas o Tilosauro tá bonito, cara, eu gosto dos aquáticos, agora tá adicionando o Apex, meu Deus, tá muito bonito, gostei, vou dar like também, tá com, quer dizer, eu gosto. Acho que eu vou pesquisando o Go, cabeça de Tilosauro, só pra ver a cabeça dele, que não parece um Mosasauro, então, é isso, gente, mas também foi adicionando. O que? Não sabia disso, nossa, temos o Mosasauro que tá vindo, o Tilosauro lá em cima, o Shifat nos ganhou remodelo, não sabia, é, deixa eu ver, é, eu já vi o Crio, eu não quero dar review, porque já todo mundo já viu, não preciso, é, o Shifat nos tá legal, se eu tivesse ele, eu ia usar, porque eu gosto de jogar com peixe, cara, peixe é legal, dá ver, eu fico com vontade pra jogar com peixe, mas eu não tenho no books, eu fico, fico mal triste, mas é isso, gente, eu só queria falar isso, fui.